Ache um programa Que vai lhe ajudar Existe um amigo Que vai lhe ensinar E o problema drogas Merece atenção E pra manter-se a salvo É preciso dizer não Proed É o programa Proed É a solução Contando Outras drogas Ensinando a dizer não Quando o amor próprio Controlando a atenção Pensando as consequências Resistindo a pressão O amor é a própria vida E as drogas dizer não Quem ensina é o amigo Mas é a sua decisão Proed É o programa Proed É a solução Lutando Contras drogas Ensinando a dizer não Existe um programa Que vai lhe ajudar Existe um amigo Que vai lhe ensinar Se o problema drogas Merece atenção E pra manter-se a salvo É preciso dizer não Proed É o programa Proed É a solução Lutando Contras drogas Ensinando a dizer não Proed Proed É o programa Proed É a solução Lutando Contras drogas Ensinando a dizer não Proed 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 Proed